As principais notícias do mundo e o impacto na vida dos brasileiros. Vasto Mundo. Paputki, Ministério da Abarona. No fim de semana, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigodzhin, anunciou a tomada da cidade ucraniana de Bakun e a retirada do grupo militar privado da área de combate até junho. Mas o que está por trás desse anúncio? Eu sou Frederico Duboc, mestre em relações internacionais e juntos vamos tentar entender essa questão. O grupo Wagner é o que se chama de empresa militar privada. Uma organização que é paga para se envolver em conflitos no exterior e assumir riscos que os governos oficiais querem evitar. O grupo Wagner é liderado por Yevgeny Prigodzhin, um oligarca russo amigo do presidente Vladimir Putin. Ele iniciou suas operações em 2014, durante a Guerra da Crimeia e tem atuado em diversas áreas de interesse da Rússia. Desde 2015, o grupo age na Síria com as tropas russas e está presente em quase uma dúzia de países africanos. Antes da guerra da Ucrânia, o grupo Wagner somava cerca de 5 mil integrantes. Agora, possui um efetivo de mais de 50 mil soldados. Com elevado número de mortes e feridos no exército, o comando russo colocou o grupo Wagner à frente da batalha por Bakhmut, cidade a leste da Ucrânia. A violência dos combates desgastou a força militar privada, que chegou a reclamar publicamente da falta do envio de munição pelo governo russo. E, segundo o jornal Washington Post, teria negociado revelar dados militares da Rússia para serviços de espionagem do Ocidente. Estima-se que o grupo Wagner tenha perdido mais de 30 mil homens desde o início da guerra. Além disso, o esforço na Ucrânia afastou a empresa de atividades mais lucrativas. Na África, o grupo Wagner participaria da exploração da mina de ouro de Indacima, na República Centro-Africana, um empreendimento que em poucos anos passou a faturar 1 bilhão de dólares. A força também teria controle de parte do porto de Douala, no Camarões, e suposto envolvimento no contrabando de metais e pedras preciosas em outros países em que atua, como Mali, Líbia e Sudão. Outro problema é que o crescimento do grupo Wagner incomoda o governo russo. De acordo com o relatório do Ministério de Defesa do Reino Unido, divulgado em abril, Moscou teria interesse em afastar o grupo Wagner e substituir por outras companhias militares privadas. Uma queda de braço que torna o futuro da guerra na Ucrânia ainda mais incerto.